Alexandre Colim, qual o assunto agora? Pra gente falar a respeito de um ladrão, Rodrigo, ele tá meio que furtando em série lá na cidade de Botucatu. E aí num primeiro momento, pelo que se tem de notícia, ele já tinha feito essa pessoa, né? Essa pessoa acabou sendo vítima dele uma vez anterior. E aí agora esse homem simplesmente decidiu furtar o motor de um portão eletrônico. Mas você tá vendo a moto que já tinha sido furtada dias antes, exatamente da mesma pessoa, Rodrigo. E você tá vendo a mobilização, né? Polícia Civil, tem a Guarda Municipal ali também. Esse crime, esse primeiro crime, foi no dia 20 de setembro, portanto, tá com alguns dias. E aí depois do furto da motocicleta, esse homem voltou e furtou o motor do portão eletrônico. Danificou o equipamento, como você tá vendo aí, pra que ele pudesse levar. Colocou numa mochila e aí a Polícia Civil avisada que foi, Rodrigo, teve que fazer um cerco ali, com apoio inclusive da Guarda Municipal. E aí os policiais, então, descobriram que ele já tava praticando, desde o dia 12 de setembro, ele vinha praticando inúmeros crimes ali na região. Ele foi preso, Rodrigo. Tudo que ele furtou, a motocicleta, o portão eletrônico, etc., tudo foi recuperado, apreendido, devolvido agora, né? Esses objetos serão devolvidos aos donos. Agora fica a questão. Vai ficar quanto tempo fora de circulação? Essa resposta é difícil. Tava roubando, né? Desculpe, tava furtando. Aliás, de maneira continuada, não é? E agora vai depender, evidentemente, da interpretação policial, barra, judicial, se ele fica um tempo fora de circulação. Pela nossa experiência, né, Rodrigo? Não deve ficar muito tempo longe das ruas, não.